Agora, fazendo um paralelo, e teve, inclusive, uma questão aqui no chat antes da gente começar a transmissão, e eu acho muito importante que a gente toque nessa questão, professor, que é das aulas presenciais ou não pelo seguinte, todo esse pessoal que está começando a fazer inscrição na Unicamp hoje está angustiado, querendo saber, olha, como é que estão as aulas na Unicamp, como é que foi esse semestre, como é que pode ser que seja o ano que vem, né, aulas remotas, aulas presenciais, o que que a gente pode dizer, então, para acalmá-los aí, incentivá-los que eles se inscrevam no vestibular? A Unicamp está funcionando dentro dos protocolos de segurança, mas eu diria que normalmente dentro desses novos protocolos. 97% das nossas disciplinas foram mantidas, né, então, portanto, quase a totalidade das disciplinas continuaram na mesma forma, claro, migrando para o ensino remoto. Mesmo assim, mas e as atividades práticas? Essas estão sendo teleguiadas, no sentido que você tem, por exemplo, teleatendimento na área médica e assim por diante. Claro que quem precisa do laboratório não está tendo experimento no laboratório, mas para essas disciplinas, quando retornarmos, haverá uma série de procedimentos de disciplinas extras que cumprirão, que farão cumprir esses protocolos, esses conteúdos, né, da área, da área prática, né, da área que tem aí exercícios e atividades de laboratório, da medicina, na Odonto e tantas outras áreas, mesmo nas engenharias. Então, a universidade sabe disso, tanto que o nosso calendário já foi adiado. Nós tínhamos uma expectativa de que pudéssemos, talvez, quando foi, em março, tinha expectativa que o segundo semestre pudesse ser presencial. O que está acontecendo? O segundo semestre vai começar no dia 15 de setembro com atividades remotas. E, mesma coisa, o pessoal da área médica, particularmente, e os alunos que estão para se formar, serão os primeiros a voltar quando a universidade tiver atividades presenciais permitidas para aqueles... Vai ser paulatino, né? Primeiro vai ser 25% dos alunos, depois 40%. Não sei exatamente os números aqui, porque isso não foi anunciado, mas por aquilo que está sendo estudado e aquilo que o governo do estado já liberou, que atividades na área médica, atividades presenciais para alunos concluintes possam voltar quando o estado estiver... Quando uma região estiver na zona amarela. Campinas hoje está na área laranja, mas temos a expectativa de que talvez, né? Daqui a algumas semanas, uma ou duas ou três semanas, Campinas entre na área amarela e, consequentemente, poderá voltar a dar as atividades práticas, as disciplinas práticas, para o pessoal da área médica, por exemplo, e outras áreas que demandam isso. Mas isso tudo, então, para tranquilizar vocês, que nós estamos planejando o vestibular, porque nós estamos planejando o ano de 2021 com todas as atividades funcionando. Esse é o nosso time. Podemos até começar remotamente, porque vai depender aí das notícias do momento da vacina, mas, provavelmente, nós estamos, pelo menos, muito otimistas de que teremos as aulas presenciais a partir de março. Então, vamos lá.